Se inscreva no canal Valdelício Garcia Diretamente do Bando César, mais um pouquinho de sucesso Banda Novo Sucesso A gravação é deles, Lauro Zan e DJ Tony Quando te conheci, nunca imaginei Se um dia eu fosse me apaixonar Nunca pensei que esses lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudado Meu coração a você te nascer Uma doce loucura se apossou de mim E agora tudo que eu quero é você Meus pensamentos voam pelo ar Junto de mim do Viva Bailar Nessa aventura de te ver No meu paraíso eu encontrei você Meus pensamentos voam pelo ar Junto de mim do Viva Bailar Nessa aventura de te ver No meu paraíso eu encontrei você Alô, lixinho, presidente do meu bairro Aqui, Água Vermelha, segura Oh, Rasquinha do Bando César, mais um pouquinho de sucesso Que mora lá do outro lado Se eu não encontrar canoa Atravessa o rio anato Mas hoje eu quero te ver Eu estou apaixonado Eu quero trazer você Pra morar no meu povado Morena dos olhos verdes Meu pensamento não sai Depois que você foi minha Ai, ai Mais um, mais um, mais um, mais um É o seu aná, policia É o seu aná, policia Lá no sol 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 Procurando salvação Dei a ela minha vida Foi aberto, fui saída Foi amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou A saudade me deixou Hoje eu sou a Anturinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação B10 Alô, Mike Silva Vamos nessa DJ Alex Alex Essa vai lá pro Júnior Diretamente do Santo Isabel Cuiabá, aquele abraço Já encerra Vem! Oh, Rasquiabó com o sucesso, Alguém! Tchau! 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 O que é? Aê, subtenente deles Se a 4 de junho vem chegando o aniversário do Pelé Avião, pub, bora, guardem Algo de lejo Alô, Marcos, segura aí Ei, Didi Alex A lasagna Diretamente do Residência, o querido Dona Dalvina Banda Novo Sucesso, mais ou menos ancião Alô, Marcos, segura aí Edibus e Murasa Alô, Felipe Oh, fica amor, por favor, não diga avô Fica junto, fica onde eu me amar Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, fica amor, por favor, não diga avô Fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Ou vem bailar e vem dançar e solte o corpo Que é bom demais ter você comigo agora mil Te pegar, te pegar e te abraçar Te pegar e te abraçar, tem cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Todo sucesso ao vivo É pra dançar Alô, César Grimoaldo Dia 1º de maio, no bairro São Mateus Mais um, mais um, mais um Essa vai lá pro Pelezinho da Bricão Segura DJ Lão Em sul de ULBS Já Mike Silva traz uma gelada Agora Eu quero afogar minhas mágoas Quero beber até cair Esquecer essa maldita Amada Diana Diana, você me iludiu Jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou Visou na bola Na minha na boca E caiu de bobeira Mike Silva, sua casa caiu Mike Silva, sua casa caiu Mike Silva, sua casa caiu Não adianta mentira Não adianta mentir Que o povo e o paparaz Todo mundo viu Leicínio, sua casa caiu Alô, Leicínio! Leicínio, sua casa caiu Venha! Leicínio, sua casa caiu Não adianta mentira Não adianta mentir Que o povo e o paparaz Todo mundo viu Mais uma, mais uma, mais uma Ei, Mike Silva! É só fazendo amor Que ela ainda diz que eu presto Essa é o Marapo Júnior Do Santa Isabel Segura! Quando nós nos conhecemos Começamos a namorar Não demorou muito tempo Para a gente César Capivara! Eu queria, ela queria Era só recomeçar Foi ficando diferente Veja hoje começar Quando chega às 20 horas Ela vem me perturbar Já passou da meia-noite E eu despego pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixou falar Eu não sei onde ela age Tá com nome pra chegar De repente ela liga E começa a dizer Volta lá pros seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malado Todo mundo é vagabundo Os seus valentinos presta E ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presta Seu marido é ruim Bom aqui sou eu Larga os seus maridos Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim É bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito Ele é mais bonito Eu sou mais gostoso Seu bar de mola acabado E não é bom companheiro Você merece amor Sem limite de dinheiro Prometo o meu carinho Prometo o meu carinho Meu respeito Meu respeito E meu calor Na cama chega o judinho E a fama de pegador Seu marido é ruim Bom aqui sou eu Larga o seu marido Mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim É bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito Eu sou mais gostoso Professor Josimar Alô Sara Alô Vadelé Aurena seu brinco cair Desde que eu apanhe pra você Aurena seu brinco cair Alô Vincínio, venha Desde que eu apanhe pra você Se nem ouro, nem prata Nem furo, morena Você é uma linda figura Se nem ouro, nem prata Nem furo, morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso afanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar